Vem com o MC Leandrinho Segura a menosada que o baile começou E elas já tão preparadas É sequência de toma, toma e vários popô É camarote, bebida liberada Hoje a noite não tem fim Tá tudo legalizado Acende aquele por mim Que ela gosta, que ela gosta Desce e vai, rebola gostosinho Desce e vai, rebola pro pai Desce e vai, rebola gostosinho Desce e vai, rebola pro pai Desce e vai, rebola gostosinho Desce e vai, rebola pro pai E vai descendo 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 E vai tomar um toma, 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 toma E vai tomar um toma, 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 toma E vai tomar um toma, 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 toma Segura a menosada que o baile começou Segura a menosada que o baile começou E elas já tão preparadas É sequência de toma-toma e vários popô É camarote, bebida liberada Hoje a noite não tem fim Tá tudo legalizado Acende aquele por mim Que ela gosta, que ela gosta Desce e vai, rebola gostosinho Desce e vai, rebola pro pai Desce e vai, rebola gostosinho Desce e vai, rebola pro pai Desce e vai, rebola gostosinho Desce e vai, rebola pro pai Desce e vai descendo E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo E vai tomar um toma, 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 toma E vai tomar um toma, 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 toma E vai tomar um toma, 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 toma Segura a menosada que o baile começou E aí